Não liga para o que a Francisca disse, não. Tô indo. Tchau, pai. Tchau. Ô, Giacomo! Oi. E aí, tudo bem? Aí, pai, quem chegou? Vai lá, Giacomo. Falou, Giacomo. Vem cá. Pois não, vem cá. Pois não. Por favor. Boa noite, doutor Fontana. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Giacomo. Conheço. Ah, claro. Por favor, sente-se. Nós andamos sabendo de algumas coisas a seu respeito. É, doutor, mas faz parte de um passado, já... Claro, claro. Você foi jogador de futebol, não é isso? É, fui. A Francisca acabou de sair daqui. Ah, que pena, doutor. Giacomo, você me pediu a mão da Francisca em casamento. E agora eu vou lhe dar a resposta. Se você conseguir domar aquela fera, pode ficar com ela. Será um grande favor à humanidade. Ah, dona Paula, a senhora me desculpe a hora, mas eu achei que era meu dever. O que foi que aconteceu? Alguma coisa com as crianças? Olha, eu não sei nem como explicar pra senhora. É um assunto tão desagradável, viu? Mas o que é? É... Eu encontrei esses objetos na mochila de uma das crianças. Só podem ser daqui, não é? É. De fato, esses objetos são meus. Ai, pois é. Meu Deus do céu, que vergonha, viu? Eu não sei... Não sei nem como me desculpar. Olha, a gente faz um sacrifício pra dar um jeito naquelas crianças e, de repente, a senhora veja. Mas isso é muito grave. Eu tô muito surpresa. Pois é. E o que é que uma criança ia fazer com esses objetos? Ai, eu prefiro nem imaginar, viu, dona Paula? Mas foi aquele maiorzinho, o trigo. Foi ele. Aquele menino é um marginal nato, não tem jeito. E quando as pessoas pegam o costume, a própria Maria Carolina... O que é que tem a Maria Carolina? Olha, eu rezo todas as noites pra ela se levar dessa sina, viu? Eu... Ai, a senhora é uma criatura tão boa. Eu espero que ela perceba a sorte que ela teve. Oi! Faz favor, faz favor. Ai, Maggie. Olha, eu simplesmente adorei a boutique que você me levou. Que bom! Olha, este aqui, para uma happy hour. Tem bar de happy hour aqui em Curitiba? Claro que tem! Ah, então por que a gente não vai? Não, não, tô muito cansado. Olha, que tal se a gente guardasse nossas energias pro jantar? Vamos levar sua mãe naquele estande francês? Por que você é tão longe, meu amor? Ai, meu filho, mas que desânimo. Olha, mamãe veio pra Curitiba pra se divertir, hein? Ah, e no que depender de mim vai se divertir muito! Vamos levar sua mãe no rechão de franceses e ponto! Que tal se a gente convidasse o doutor Guerra? O que você tá fazendo aí? O motorista veio me buscar pra ir pra casa. É mesmo? A enfermeira já ligou pra Dona Paula. Ele já tá vindo. Vamos fazer uma surpresa pra Dona Paula? Eu te levo pra casa. Quer? Tudo bem. Então vá. Por que você me trouxe aqui? Eu quero fazer uma surpresa pra você. Jorge, o que que foi? Oi, Lúcia. Por que que você trouxe a Maria Carolina pra cá? O que que você acha que eu posso fazer com uma menininha linda dessa? Não tô entendendo. Porque eu achei que era uma grande oportunidade de tê-la aqui conosco. Né, Maria Carolina? Eu. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.